Oi, todo mundo! E o que que nós temos no ar hoje? O que temos? Vídeo de história! Como algumas de vocês já sabem, o livro que eu vou lançar é contando algumas histórias que já tem aqui no canal e outras que vocês nem sabem. Escrevendo o livro, eu lembrei dessa aqui. Cara, como que eu não contei pra vocês ainda? Quem é uma vídeo de história? Eu! É o tema de vídeo que vocês mais pedem, é vídeo de história, então já deixa teu like aqui embaixo, que é muito importante, tá meu bem? No início do vídeo. Se inscreve no canal também, que é muito importante, tio! Mas sério, gente, quando eu digo que é a pior escola que eu já estudei na minha vida, é porque realmente é, é real. Até porque eu estudei nessa escola durante 3, 4 dias. Foi tão traumatizante que eu nem lembro mais quantos dias foram. Assim que eu me formei na oitava série, lá em 2008, eu pedi pra minha mãe pra me mudar de escola, porque eu e minha melhor amiga, a gente diz que queria, ah, criar áreas novas, eles queriam colégios novos. Senhor! E acabei pedindo pra minha mãe colocar numa certa escola, né, escola? Eu não vou falar o nome aqui, né, vai que alguém estuda nesse colégio. Mas era um colégio que assim, eu não sei, não sei o que que aconteceu com a minha pessoa, com o meu ser, com essa pessoa aí que pediu tanto pra ir pra lá. E minha mãe me levou, né? O pior foi que minha mãe realmente deixou, me botou lá. Então no meu primeiro ano do ensino médio, no primeiro dia de aula, lá fui eu, né, tipo, ah, colégio novo, lembrando que essa minha melhor amiga não foi estudar lá comigo, não. Ela foi pra outro colégio. Mas já tinha uns amigos meus, pessoas conhecidas nesse colégio, que eu falei, então vai ser legal, vai ser demais, vai ser show! Tá aí eu te pergunto, será que foi show? Será que foi legal? Acho que não, não, não. Então assim que eu cheguei na escola, no primeiro dia de aula, eu já fiquei totalmente perdida. Era um colégio totalmente diferente, onde tinha só gente do ensino médio. Era gente muito grande, falava, cara, gente, terceiro ano. E era um povo meio mal encarado. Então conforme eu ia andando na escola, o pessoal ia me olhando, me encarando, eu sozinha lá, sem ninguém pra conversar. Todo mundo com amizade, eu ali. Ai, onde foi que eu me meti? E por sorte, uma ex-colega minha acabou ficando na mesma sala que eu, porém, ela já conhecia a sala inteira. Só eu que não. E a sala em si também, todo mundo se conhecia, era todo mundo amigo, todo mundo friend ali. E eu, gente, ai, que tristeza. Tô sentindo a dor do primeiro dia de aula aqui no meu coração. Bah, sério. Inclusive, se tu tem uma história aí de primeiro dia de aula, me conta aqui nos comentários que eu quero ler. Pra eu me sentir melhor, né? Se não foi só eu que passei por isso. Eu sei que a gente teve um dia ruimzinho no colégio aí pra ti, me conta. Vai, conta aí. Então, eu cheguei na sala, era todo mundo fazendo piadinha que eu não entendia, ou piadinha que eu não ria. Eu não achava engraçado. Então, eu já fiquei meio, tipo, nossa, que guria chata essa nova, né? Eu senti que o pessoal ficou meio assim, nossa... Eu nem tinha canal no YouTube, tava longe de ter. Até que no primeiro dia de aula, a primeira matéria, a primeira professora, não foi. Porque não tinha professor pra aquela matéria. Eu não lembro que aula era, se era física, matemática, química, mas eu sei que não tinha professor. Não tinha. Então, a turma ficou ali. Durante 45 minutos, sem fazer absolutamente nada. Na verdade, bagunçando. Mas eu quero o dono da escola, da turma, da sala. Deu lá no cantinho. Putz, só que professor aqui, né? Pra dar uma ordem no lugar. Mas não rolou. A sorte, ou nem tanto assim, foi que na segunda aula o professor foi, que era outra matéria. Ele foi e eu falei assim, graças a Deus, eu vou poder estudar. Não vou poder ficar aqui olhando pra parede quando todo mundo conversa, se diverte. Eu fico escurrida. E aí, eu te pergunto uma coisinha. Tu acha que o professor colocou a ordem na sala? Tu acha que ele colocou? Ele até tentou, mas não rolou muito, não. Pensa só. Primeiro dia de aula, tava todo mundo super animado. Menos eu, né? Eu não tava. Todo mundo querendo se divertir, conversar com os amigos. Sim, lá na sala. Casa também não tinha. E já que na primeira aula não teve professor, o pessoal tava assim, ó, insaciável. Você ia ficar quieto, entendeu? Ninguém ficava quieto. Ninguém parava. E o professor começou a brigar com um dos alunos, que ele era bem mal encarado, tinha medo dele, inclusive. E aí, o menino começou a peitar o professor, tipo, peitar real. Chegar na cara dele e falar, Ah, não vou sair, eu vou gerar. Cara, se eu fizesse isso? Se eu fizesse isso? Palavra de mim. E aí, ele começou a discutir real com o professor, tipo, Eu achei que ia sair briga. Achei que já ia ser a soco, sair chute, voadora. Um negócio assim, terrível. E eu comecei a entrar em pânico. Mas ali não tava nem perto que ia chegar. E aí, esse professor acabou mandando esse aluno pra diretoria. E ele ficou muito bravo, mas muito bravo. Ofendidíssimo, né? Tipo, o professor me mandou pra diretoria. E o Guri foi, só que aí ele foi abrir a porta e fechar a porta da sala. E aí, aconteceu um negócio. Ele ficou tão bravo, tão furioso. Na hora que ele foi fechar a porta pra sair da sala, a porta quebrou. Ela não só quebrou, como ela caiu. Gente, a porta caiu. A porta fez assim... Vocês tão entendendo? A porta caiu. Da sala de aula. Aí pronto, pensa só. Primeiro dia de aula. Colégio totalmente diferente. Eu não conhecia ninguém. Eu não sei por que eu quis ir pra lá. Não sei. A turma é muito estranha. A porta cai. Gente, a porta cai. Falei pra minha mãe. Nunca mais. Não vou mais pra aula. Não dá. Eu não vou. Eu não vou. Gente, eu chorava. Eu esperneava. E minha mãe falava. Não foi tu que quis ir pra esse colégio? Agora fica. Mas acabou que meu amigo, meus primos acabaram indo pra um outro colégio. Que foi o colégio que eu acabei estudando no ensino médio. E aí minha mãe me colocou lá. Não, era um colégio muito bom. Talvez eu queira botar todo o pessoal do colégio lá dentro, tacar fogo. Talvez. 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 Mas com certeza foi um colégio muito melhor do que aquele que eu inventei de ir. Muito melhor. Mas não esqueça de comentar aqui embaixo qual foi o colégio mais tenso que vocês estudaram. Ou qual o dia mais horrível da vida de vocês dentro da escola, cara. Eu espero que vocês já tenham dado like. Mas se não deu like, já dá aqui embaixo que é muito importante pra eu saber se tu gostou do vídeo. E é muito importante que tu compartilhe esse vídeo pra eu saber que vocês gostam de vídeos de história. Pra eu trazer mais aqui pro canal, mas sem compartilhar. Pega o link desse vídeo e manda pra tua amiga. Espero muito que vocês tenham gostado. E tchau! E tchau!